Desde o tempo Kiko era quadrado A humanidade vive esse dilema Se essa história de ser homem vale a pena Pois ser mulher também não está com nada Quando o sujeito não pode sair de cima Não casa e nem desocupa a noiva Quando o cara quer se livrar das coisas E necessita de ajuda da medicina Amigo é coisa Para com de amigo De baixo até de sete chaves Amigo é sempre para com de amigo Amigo é coisa Para com de amigo De baixo até de sete chaves Amigo é sempre para com de amigo Ser ou não ser Se lhe perturba Para com de amigo Desde o tempo Kiko era quadrado A humanidade vive esse dilema Se essa história de ser homem vale a pena Pois ser mulher também não está com nada Quando o sujeito não pode sair de cima Não casa Não casa e nem desocupa a noiva Quando o cara Quando o cara quer se livrar das coisas E necessita de ajuda da medicina Amigo é coisa Para com de amigo Para com de amigo Amigo é muito sangro Como vos quaisquer E necessita de ajuda a ver o nosso canal E necessitando de ver É necessitado